E aí galera, beleza? Tava sem gravar o vídeo esse dia aí, agora eu voltei Tô aqui com o meu PC, um gamer aqui ó Aqui ó, o mouse, aqui é o teclado, monitor, CPU, fonte É Alexa, 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 boa tarde Boa tarde, é um prazer falar com você Isso aí galera, meu PC gamer aí ó Eu não instalei a internet nele, o cabo tá aqui ó O cabo da internet, tá sem Wi-Fi, o Wi-Fi tá desativado Mas vai ativar daqui a pouco, vai tá tudo certo aí Que o Wi-Fi tá desativado, beleza? Aí vou voltar a ativar aí, pra mim joga uns jogos leve aí Não é daqueles PC muito bom, mas tá bom De 2GB de memória RAM aí É, dá pra jogar uns Counter Strike, GTA Vice City Futebolzinho, um joguinho aí Aí depois eu põe uma placa, uma memória RAM de 4GB e fica bom Ainda tem que comprar o mousepad ainda E é isso aqui, aqui é meu setup gamer, beleza? Em breve mais vídeo aí Com o Best Gamer, falou? E é isso aí, até a próxima E é isso aí, até a próxima